E aí O que é isso? Aqui, ué Desveio ou o que? Porra, mano Ah, ué, erro, cara O que é isso? O que é isso? Ah, ué, erro, cara Pendejo Cinga sua madre Ah, cinchimorro foto, ué Ah, eu quero ver entre os dois, velho Ah, está o outro, não está o outro, o outro está errado, velho O outro, velho Está o mesmo, velho Já sei, velho Como é que é o lorão, velho Hombre, velho, eu quero ver entre os dois Amigos são amigos Para sempre e por sempre En as boas E as malas Sempre estaria a tua lado Nunca at night Abandonare porque assim Los amigos são Aunque entretado, então Um novo, 25... A A A A A o que é? o que é? não há nada Não, você não tinha que ser? Ei, eu sabia que nós nos tínhamos Mas vamos matar os dois não? Vamos matar, eu Ah, uevo, perro.